Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, quero conversar com vocês a respeito das eleições para a presidência do Clube do Remo. Já tem a primeira chapa inscrita aí para o pleito azulino e a gente vai explicar para vocês quem é. Também vou falar a respeito de uma questão envolvendo possibilidade de impugnação de candidatura. Também vou falar aqui com vocês sobre esse assunto. E eu também quero conversar a respeito do feito histórico do Fortaleza ontem na Copa Sul-Americana e como isso faz a gente refletir sobre o presente e o futuro do Clube do Remo. Vem com a gente! Novo ou nova por aqui que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. E deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Noite de Libertadores da América, hoje tem um jogão de bola Inter e Fluminense. Nesse confronto sairá o primeiro finalista da Libertadores da América. Hoje à tarde já teve Liga dos Campeões da Europa, sempre com vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo para você profetizar. Então pega do celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição desse vídeo, utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros, aposte sempre com responsabilidade. Bom pessoal, primeiramente eu quero falar aqui sobre o assunto, envolvendo uma polêmica que estava rolando hoje nas redes sociais, sobre uma possibilidade de impugnação de uma candidatura à presidência do Clube do Remo. Porque saiu aqui na internet, estava rolando nos grupos do WhatsApp, um processo administrativo da CESPA, envolvendo o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, contra o candidato à presidência do Clube do Remo, Jader Gardelini. E nessa nota que sai aqui do TCE, ele foi condenado a devolver valores referentes à Secretaria de Saúde do Estado do Pará, a CESPA. E eu entrei em contato com o candidato Jader Gardelini para ele explicar sobre isso, se isso aí trairia algum prejuízo para a sua candidatura, se isso realmente iria impugnar a sua candidatura. E ele me respondeu com a seguinte declaração, abre aspas, Fecha aspas aí para o Jader Gardelini, que hoje, inclusive, teve a sua candidatura oficializada, a sua chapa foi inscrita, a chapa intitulada Avança Remo, com os seus dois vices, o Miguel Ângelo e o Fernando Guga, os dois candidatos à vice do Jader Gardelini, que é a primeira chapa a ser inscrita. Então, quando surgiu essa dúvida nas redes sociais de uma possível impugnação, logo eu fui me informar com ele, porque todo mundo sabe que ele é pré-candidato, era pré-candidato e hoje acabou oficializando aí a sua candidatura à presidência do Clube do Remo. Então, ele me disse que isso não é um processo criminal, que ele disse, inclusive, que foi algo errado lá do TCE, agora ele vai ter que resolver essa questão junto ao TCE, né, pessoal? E se o estatuto do clube não for violado, ele vai manter a sua candidatura à presidência do Clube do Remo. Nos próximos dias também, a gente vai ter a inscrição das chapas do Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, pela situação, inclusive amanhã será o lançamento, aí, da sua chapa lá no Hotel Sagres, ele que é o candidato aí indicado pelo presidente Fábio Bentes, e também teremos a inscrição em breve também da chapa do Marco Antônio Pino Magnata, tá, pessoal? Ele que, inclusive, vai receber neste evento de lançamento da sua chapa o Arthur Lídio, que é o responsável pelo planejamento estratégico do Fortaleza nos últimos anos. O Magnata convidou aí ele para participar desse processo também da sua gestão aí do futebol, né, tanto com o Eduardo Ramos, quanto o PC Gusmão, o Nelson Tupinambá e também o Gilmar Nascimento, né, a informação que chegou para a gente aí também, o Magnata postou nas suas redes sociais sobre essa participação do Arthur Lídio, que faz parte do planejamento estratégico do Fortaleza, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais aí sobre o Fortaleza, tá? E também existe a possibilidade, tá, em breve, eu entrei em contato com eles ali, não me respondeu até a gravação desse vídeo, da candidatura mesmo do Renan Bezerra, tá, pessoal? Deve também ser oficializada aí a pré-candidatura, ou a candidatura, na verdade, do Renan Bezerra. Lembrando, pessoal, lembrando, tá, temos até o dia 13 de outubro, tá, para as chapas se inscreverem para as eleições, lá na secretaria do clube. Até o momento, a única que se inscreveu é a do Jardim Gardelini, tá, e até o dia 13 é o prazo para as inscrições, tanto para o Codir, que é o que vai definir o próximo presidente, quanto também para o conselho deliberativo do Clube do Remo, o Condel, que tem aí 100 vagas, tá, para os cargos lá do Conselho Azulino, tá bom? Então, a gente vai seguir acompanhando aqui esse processo eleitoral, e em breve também a gente vai receber todos os pré-candidatos aqui, todos os candidatos à presidência do Clube do Remo, tá, tem uma galera aí me cobrando essas entrevistas, e eu só vou poder fechar essas entrevistas quando as chapas forem inscritas, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos, que teremos aqui as entrevistas, tá, com os pré-candidatos, com os candidatos à presidência do Clube do Remo, para eles esclarecerem, né, os seus planos aí de gestão, e também responderem as perguntas do Fenômeno Azul, beleza? Voltando, vou falar aqui sobre o Fortaleza, porque o FEC ontem, né, fez história, né, pessoal? O Fortaleza fez história ontem, e bate aquela inveja boa, né, aquela inveja branca, né, digamos assim, que foi a questão da classificação do Fortaleza para a decisão da Copa Sul-Americana. É a segunda vez que uma equipe do Nordeste apenas chega numa decisão de competição sul-americana. A primeira foi o CSA em 99, que foi vice-campeão da Copa Comebol, antiga Copa Comebol, que é nos mesmos moldes, praticamente, da Copa Sul-Americana. E assim, é um feito histórico do Fortaleza, porque é um clube que jogou a Série C com a gente, é um clube que passou um inferno para sair da Série C, lotava estádio, montava equipes caras, boas equipes, inclusive, liderava sempre a primeira fase, e quando chegava no mata-mata, batia na trave, perdia o acesso em casa, e era um trauma, realmente, para todo o tricolor lá do PC. Mas, depois da chegada do presidente Marcelo Paz, da sua equipe aí, né, de trabalho, o Fortaleza se organizou, subiu para a Série B, e logo de cara já consegue o acesso para a Série A, sendo campeão brasileiro da Série B, montou uma estrutura espetacular, mas uma estrutura de verdade espetacular, começou a revelar jogadores, hoje a base do Fortaleza é uma base forte, inclusive eliminou o Remo na Copa São Paulo, e, quando chegou na Série A, começou a fazer campanhas maravilhosas, no primeiro ano já conseguiu uma classificação para a Copa Sul-Americana, terminou ali, se eu não me engano, no nono lugar. No segundo ano, foi o quarto colocado, uma das melhores campanhas de um clube nordestino na era dos pontos corridos, quarto lugar, a melhor campanha, inclusive, de um nordestino na era dos pontos corridos, vaga direta para a Libertadores. Ano passado, de novo, conquistou essa vaga para a Libertadores, acabou sendo eliminado ali na pré-Libertadores, aí foi disputar a Copa Sul-Americana, e chegou onde chegou, na decisão do torneio sul-americano. Arrecadações hoje do Fortaleza são arrecadações muito milionárias, acabou de aprovar a sua SAF, ou seja, o Fortaleza vai se organizar mais ainda, vai arrecadar mais ainda, porque tem um planejamento, tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de pensar grande, pessoal. E é isso que a gente fala, é isso que a gente fala sobre o futebol de hoje em dia, onde o pensamento vencedor é que vai fazer com que os clubes colham os frutos, com que os clubes consigam as grandes conquistas. E é isso que a gente cobra no clube do Remo hoje, porque, claro, o Remo tem que se estruturar, o Remo está se estruturando, isso é inegável, gente, inegável, mas no futebol, infelizmente, o pensamento foi minúsculo. Ontem veio o escrito aqui, eu acho que foi o Arnold Coelho, um abraço para ele, que ele discordou da minha opinião, ah, porque o Remo não pensa pequeno, o Remo montou uma folha de um milhão de reais, isso não é pensar pequeno, não, pensar pequeno, o que eu digo, é justamente você saber gastar o dinheiro, porque se você é refém de empresário, se você traz jogadores parados, se você não tem critério algum de contratação, tu vai rasgar dinheiro, e se rasgar dinheiro, para mim, é pensar pequeno também, é pensar errado, porque tu está trabalhando com pessoas inúteis do teu lado, como presidente, com amadores, com curiosos. Gente, o futebol é muito sério hoje em dia, como sempre foi, na verdade, que as pessoas brincam, para ter curioso, gente, para ter curioso. No passado, os clubes tinham que ter dinheiro para disputar as competições, porque a CBF não dava uma migalha, hoje ainda paga uma passagem, paga uma hospedagem, nem com isso os clubes gastam mais. Aí a gente tem que ver curioso lá dentro, gente que nunca chutou uma bola, gente que nunca viveu o futebol. Outra coisa, a primeira coisa para você trabalhar com futebol é você entender o que se passa aqui, aqui, no coração do torcedor, porque se você ignora o torcedor, se você ignora o que está passando na arquibancada, a chance de você fracassar é muito grande. Não querendo comparar, mas o Botafogo agora viu que a vaca estava começando a ir para o brejo, o presidente foi lá, pensou, trocou o treinador para ver o que acontece. Mas aí, porque ele viu que o trabalho estava regredindo, de um trabalho que estava ok com o clube na liderança. Então, pessoal, se você não respeita o torcedor, se você não escuta o torcedor, você está fadado sim ao fracasso também. entendeu? O torcedor consciente de verdade, que não é apaixonado por CPF, por dirigente, que não é fã de presidente, ele sabe que foram cinco anos de gestão no futebol com um saldo mais negativo do que positivo. Lá atrás, quando o Remo conquistou o acesso, e muita gente elogiou quando o Remo conquistou o acesso, inclusive eu, é porque a gente queria ver o Remo se consolidar. Pensaram errado, montaram um time horrível na Série B, e o Remo foi rebaixado jogando dentro de casa contra uma equipe rebaixada. Confiança já tinha caído para a Série C, a gente conseguiu empatar e ser rebaixado. Vai ficar para a história marcado que aconteceu em 2021. Era para o Remo estar ali na Série B ou já na Série A, se o pensamento fosse grande, se o pensamento realmente fosse do tamanho da instituição. Porque o Remo é um clube grande, onde você passa na rua ter camisa do Remo, quando você viaja para outras cidades você encontra azulinos, pessoas que perguntam pelo Remo, é a nossa cara de taxa, não o Remo está na Série C ainda, infelizmente. Quando o trabalho é bem feito, você vai ter mais chances de conquistar o sucesso, pessoal. Mas você precisa também escutar quem quer o bem da instituição e não apenas amizades, meia dúzia de curiosos e aí a coisa não anda. Então Fortaleza, parabéns aí, acho que eu posso parabenizar o Fortaleza aqui, né? O Fortaleza eu posso parabenizar, né? Não é rival? Parabéns ao Fortaleza, boa sorte aí na decisão da Copa Sul-Americana e que continue trilhando esse caminho de sucesso. Hoje é uma referência no Norte e Nordeste, até para alguns clubes do Sul também e o Sudeste, é uma referência, clube que se organizou e hoje colhe os frutos. e a gente tem que trabalhar muito para chegar nesse patamar. Mas para isso acontecer, temos que ser profissionais. Enquanto isso não ocorrer, esquece que não vamos chegar a lugar algum. É por isso que a gente vai estar aqui sempre, cobrando, quando a coisa estiver errada e vamos elogiar também quando os acertos acontecerem, como foi inclusive na atual gestão. Acertaram em alguns momentos, mas infelizmente na maioria no futebol erraram, erraram bastante. Aliás, parabenizar inclusive a postura do presidente do Corinthians, do Hílio Monteiro, que assumiu que a gestão dele foi péssima no futebol, foi um fracasso, apesar dos avanços administrativos, mas no futebol foi um fracasso, ao invés de ficar se vitimizando, batendo no peito e dizer que a gestão dele foi vencedora. Torcedor é tudo, menos burro. Ele sabe muito bem identificar o que é uma gestão vencedora e uma gestão do mundo de Alice. Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto! Valeu!